O EFA Champions League de volta no PES 2020 Mobile? Clube Selections da Champions League também podem estar chegando no PES 2020 Mobile? Confira tudo isso e muito mais agora comigo! E fala galera, eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile. E no vídeo de hoje galera, é isso mesmo, você leu aí no título, você não leu errado não. O EFA Champions League de volta no PES 2020 Mobile. Mas JL, como assim? E também pode vir Clube Selections da UEFA Champions League no PES 2020 Mobile. Eu vou provar pra vocês que sim, que isso pode acontecer sim no jogo. Então já ficou curioso? Já chega deixando o like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E também me segue nas redes sociais, é o meu Instagram, arroba JL Esportes. Me segue também na página do Facebook, o link tá aí na descrição. Então sem mais informações agora, vamos ver como vem essa Champions League aí no PES 2020 Mobile e também os clubes Selections dela. Vamos ver isso agora. Bom galera, aqui estou no jogo para provar pra vocês que a Champions League vai estar de volta no PES 2020 Mobile. Na verdade, ela já tá acontecendo. E você deve estar se perguntando, nossa JL, como assim? Tu tá ficando doido? Calma, calma pequenino Pablo. Calma Jovem Mancebo, já vou mostrar pra vocês. Primeiramente galera, ela já tá de volta no jogo. São os eventos da Champions League que já estão no jogo. São os empresários da Champions League que já estão no jogo. Mas como assim JL? Você ainda não provou nada. Bom galera, primeiramente começando pelo Match Day. Você já sabe que European Clubs Championships é o que? É a Champions League genérica. Como a Konami não tem o direito da Champions League, ela coloca esse nome. Se você entrar aqui, você vai ver galera que os clubes que estão participando desse daqui são clubes galera que estão disponíveis aí na Champions League. Como vocês viram, você pode escolher entre alguns clubes que você pode jogar. E nesse caso aqui, eu escolhi o clube pra jogar que foi o Liverpool. E tinha alguns clubes dessas oitavas de final da Champions League. Então sim, isso aqui é uma Champions League disfarçada. É um Match Day da Champions League. Mas a Konami não tem os direitos, então ela coloca European Clubs Championship. Quer mais provas? Tá, já vou te mostrar. Tá rolando também galera o evento de turnê European Clubs Championships Tour e European Clubs Championships Challenger. Se você entrar nesse daqui, você vai perceber que ao entrar, você já vai se deparar com o time da Champions League. Atalanta, como vocês estão vendo. E você vai jogar contra vários outros clubes da Champions também. Se você vir num evento de turnê também, que é o evento European Clubs Championship, que é nada mais nada menos que o evento da Champions League, que era a antiga Champions League e agora a Konami coloca esse nome aí por ser genérico. Se você ver aqui, mano, os clubes que estão disponíveis, você vai perceber que sim, são os clubes das oitavas da Champions. São a Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayern de Munique, Juventus, PSG, Atlético de Madrid, Tottenham, Chelsea, Napoli, Valencia, Lyon e Atalanta. São os clubes aí que estão jogando aí na Champions League, pessoal. É isso mesmo. Como vocês estão vendo aí, não tem mais o que falar não. São os clubes que estão jogando na Champions. E se você jogar aí, você vai perceber que é isso sim. Então você deve estar falando agora, nossa, Jatayano, você tem razão. Mas o que isso tem a ver com os clubes Selections? Como vocês sabem, pessoal, também está rolando aqui, tá? Se você não viu ainda, a Boxedraw, que é um empresário da Champions League, com todos os jogadores que estão disponíveis nessas oitavas de final. Claro que o Eriksen está ali porque o Eriksen estava pelo Tottenham ainda, né? E aí, como vocês estão vendo, tem vários jogadores aqui que estão disponíveis. Vários outros jogadores, se vocês olharem e prestarem atenção, são vários jogadores que estão disputando essas oitavas ou que jogaram por algum clube da Champions, pessoal. Então, manos, o que isso tem a ver ainda, Jatayano? Os clubes Selections, pessoal. Se você não viu os clubes Selections que vieram essa semana, se você vir prestar atenção aqui, clube Selection do Arsenal, Liverpool, Madrid Rosas, né? Que é o quê? Atleta de Madrid. E do Liverpool. Como não dá para mostrar para vocês que eu já comprei, mas está aqui, clube Selection do Madrid Rosas e do Liverpool, que foi um confronto das oitavas de final da Champions League. Aí você deve estar se perguntando agora, Jatayano, mas o que isso tem a ver com os próximos clubes Selections? Eu já falo para você, galera. Lembra que próxima semana tem Liga dos Campeões novamente, né? Tem essa semana e tem na próxima semana. E pode vir um dos confrontos da Liga dos Campeões. Se você não viu, no último vídeo eu postei que poderia vir Juventus, Barcelona, Inter de Milão ou Real Madrid, se você não lembra, né? Então, sim, ainda pode vir esses clubes Selections. Com exceção da Inter, pois a Inter não está mais na Champions, tá? Ou, se a Konami colocar aí, vai ser muita sacanagem. A Konami colocou a Inter faz menos de 15 dias, estava a Inter de Milão aí. A Inter de Milão já veio em um mês, eu acho que duas vezes. Então, sim, pode vir esses confrontos da Champions novamente, assim como veio Liverpool e Atlético de Madrid. E eu já vou mostrar para vocês. Bom, galera, como todos vocês sabem, a próxima semana rola outra rodada da Champions, né? Essa semana está rolando aqui, a primeira rodada das oitavas, e na próxima semana a segunda rodada das oitavas, tá? Não os jogos de volta, a segunda rodada, digamos assim, de jogos, né? Para completar as oitavas de final, que vai ter Chelsea, Bayern, Napoli e Barcelona, Lyon e Juventus, Real Madrid e City. Caras, pode vir, mano, qualquer um desses dois confrontos, né? Desses quatro confrontos, na verdade. Pode vir Chelsea, Bayern, pode vir Napoli e Barcelona, pode vir Lyon e Juventus, pode vir Real e City, tá? Então, caras, sim, pode acontecer. Como assim veio essa semana Atlético de Madrid e Liverpool? Não veio o Borussia e PSG? Eu digo, tá? Com consciência que não veio o Borussia e o PSG, pelo Borussia não existir no jogo. Se o Borussia fosse pelo menos genérico, eu acho que teria vindo um confronto do Borussia e PSG, que estão devendo há muito tempo, né? Que estão devendo há muito tempo vir. Então, mano, pode se repetir. De vir o confronto da terça-feira, tá? Como foi o caso de Madrid e Liverpool, pode vir Chelsea e Bayern, tá? Ou pode vir Barcelona e Napoli, tá? E também pode vir, galera, outros clubes Selections, né, galera? Como, por exemplo, Lyon e Juventus, Real Madrid e City. Mas será possível que a Konami vai trazer esses clubes Selections mesmo? E se ela trouxesse, como é que viriam? Bom, pessoal, a última vez que veio o clubes Selections aí do Napoli, né? Faz um tempinho já, mas a galera estava reclamando que vinha direto, né? Praticamente quase todo mês, aí vinha um clubes Selections do Napoli. Então, manos, aí pode vir de novo com o clubes Selections agora, mano. Diferente. Pode vir o do Lyon, né? Pode vir o clubes Selections do Lyon, trazendo o goleiro aí, Antony Lopes. Eu nem sei se ele está mais no Lyon, tá? O Antony Lopes, se ele tiver saído aí, deixa aí nos comentários. Ó, Thiago Mendes, Depay, Dembélé, Denaê, Aoe, Dubuá e Traoré. Esses caras aqui eram os caras que vieram da última vez que veio o Lyon, tá? Que veio o Lyon, mas agora, cara, já pode ter mudado isso aí. Vários jogadores já saíram, já entraram novos jogadores também, a janela de transferências aí. Pode vir outros jogadores também, tá? Isso aqui é só uma, assim, digamos, previsão do que pode acontecer. Pode vir o clubes Selections do Lyon, sim, trazendo vários jogadores. Mas esses jogadores aqui são bem, bem lá para trás, mano. Isso aqui foi de setembro, tá? De 2019. Isso aqui foi de setembro de 2019 e lá para cá vários jogadores aí vieram diferentes. Inclusive, dessa vez que veio esse do Lyon, veio o do PSG, cara. Mas, cara, olha o tempo que veio o clubes Selections do PSG e ele nunca mais apareceu. Setembro de 2019, cara. Ó, na época veio Mbappé, Cavani, Di Maria, Verratti, Thiago Silva, Marquinhos, Munier. E também veio o Juan Bernard. Nada de Neymar dessa vez, porque parece que o Neymar aqui estava já machucado há muito tempo, se recuperando de lesão. Então, pode vir esse do Lyon. Pode vir também, galera, o do Napoli, né? Como eu falei para vocês, tá? Pode vir o do Napoli, que está disponível aí em um dos confrontos, né? Pode vir o do Napoli aí, junto com o Barcelona, né? Ou pode vir só o do Napoli. Então, o do Napoli, da outra vez, trouxe o Colibale, que eu acho que dessa vez ele não vem, porque está machucado. O goleiro Meret, o Lozano, o José Calerron, o Alan, o Mertens, o Diloresso e o Mário Rui. É, vários jogadores aí que estavam aí disponíveis naquela época também, que agora pode modificar. Lembrando para vocês que essas eram jogadores lá do mês de novembro, né? Esse aqui foi em novembro, o Clube Selection do Napoli. Esse daqui foi em novembro, tá? Porque teve outros também, Clube Selection do Napoli aí. Esse daqui foi em novembro. Mas pode vir outros Clube Selection também, pessoal. Claro que pode vir também do Manchester City, tá? Pode vir também do Manchester City, que é outro confronto que está aí nas oitavas da Champions. Pode vir o Agüero, o Ederson, o De Bruyne, o Sterling, o Davi Silva, o Otamendi, tá? O Rodri e o Zichenko. Isso aqui foi o que veio, dessa vez que veio, que foi lá em outubro, né, mano? Que foi lá em outubro que veio aí esses Clube Selection. Mas também já veio outras vezes o Clube Selection do Manchester City também, né? Como vocês sabem aí, tá? E dessa vez que veio, veio também o do Liverpool, que foi bem top, o do Liverpool. Mas esse aqui do Manchester City também pode aparecer, pessoal. E seria bacana ter uns Clube Selection diferenciados aí, né? Bom, galera, tudo isso só realmente vai se confirmar nesta quinta-feira, tá? E eu vou revelar pra vocês quem realmente são os Clube Selection, pois a Konami vai revelar oficialmente. E aí eu falo pra vocês, falo overall, falo jogadores, falo nível máximo, falo tudo. Então, não esquece de chegar deixando o like, se inscrever no canal se não for inscrito ainda pra não perder nenhuma novidade do PES 2020 Mobile. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, hein? Deixa o like, se inscreve. Tá aparecendo logo no canal aqui em cima da minha cabeça. Do outro lado, ó, vídeos anteriores bombando no canal. Faz maratona JL, hein? Eu vou ficando por aqui, eu fui, até a próxima. Valeu demais!